Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura lança mega feirão de empregos que acontecerá no próximo dia 17 na Arena Sabiazinho. Uberlândia celebra 200 anos da independência do Brasil com um desfile cívico-militar. Campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação é prorrogada. Uberlândia recebe visita técnica da CPRM sobre remineralizadores de solos. E ainda, a tarifa social do DEMAI beneficia mais de 2 mil famílias. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A prefeitura de Uberlândia, mais uma vez, está com a iniciativa para dar oportunidades de emprego e renda para a população. Em uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e de Agronegócio, Economia e Inovação, a prefeitura promove no próximo dia 17 de setembro, um sábado, das 8 horas da manhã até as 4 da tarde, na Arena Sabiazinho, o primeiro mega feirão de empregos. Na oportunidade, a expectativa é de ofertar mais de 5 mil vagas em diversas áreas de atuação aos trabalhadores com idade acima de 16 anos. Mais de 100 empresas estão envolvidas no evento. Para participar do mega feirão de empregos, os interessados podem realizar um pré-cadastro diretamente no portal da prefeitura, pelo cadastro do trabalhador ou presencialmente em um dos pontos de cadastramento, conforme explica o prefeito Odelmo Leão. Justamente visando o emprego do trabalhador e trabalhadora da nossa cidade. Inclusive, no site da prefeitura, eles podem entrar lá também e fazer o seu cadastramento. E vamos ter atendimento também na plaza do Malvilela, nos terminais de ônibus, para as pessoas também se cadastrar. No dia 17, quando eles vão aparecer o Sabiazinho, e vamos lutar para gerar mais emprego possível. No dia do evento, as pessoas que se deslocarem até o Sabiazinho devem levar documento de identificação com foto, carteira de trabalho e currículo. Quem não tiver currículo pronto, receberá ajuda de profissionais do CINE para a confecção no próprio local. Os participantes do Mega Feirão de Empregos podem se candidatar em mais de uma vaga, de acordo com as possibilidades ofertadas. Após dois anos sem cerimônia aberta ao público por causa da pandemia da Covid-19, Uberlândia voltou a receber o tradicional desfile de 7 de setembro. Em parceria com o 36º Batalhão de Infantaria Militar Mecanizado, demais forças de segurança, escolas e diversas instituições da cidade, a Prefeitura de Uberlândia promoveu o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. As comemorações foram abertas na Praça Tubalvilela, pouco depois das 8 da manhã, com o hasteamento das bandeiras de Uberlândia, de Minas Gerais e também do Brasil, enquanto a banda municipal executava o hino nacional. O prefeito Adelme Leão contou sobre a importância desse momento cívico. Essa data é uma data importantíssima para todo o brasileiro e para o nosso país. Comemora-se a independência do Brasil. Nesse ano especialmente, são 200 anos de independência. Um país soberano, de um pouco soberano. E nós precisamos agora, ou mitos, continuar neste rumo para, logicamente, defender e definir o nosso futuro. Liderado pelo 36º Batalhão de Infantaria Militar Mecanizado, o cortejo teve início no trecho de encontro com a rua Coronel Antônio Alves Pereira e seguiu até a Praça Clarimundo Carneiro. Por parte do município, alunos das escolas municipais passaram pela avenida, junto a frequentadores dos centros educacionais de assistência integrada ao idoso, CEAIS, e dos núcleos de apoio integral à criança e ao adolescente, os NAICAS. Jaqueline Manzã esteve junto com o filho prestigiando o desfile e conta o que motivou a comparecer neste momento cívico. Olha, eu acho que o 7 de setembro é muito importante porque simboliza a independência do Brasil, né? E eu trouxe o meu filho por causa da pandemia, então eu acho que ele nem lembra, eu nunca vi o desfile. E como ele tem que representar a escola dele, os amigos que vão desfilar, eu trouxe ele para ele conhecer o que é o 7 de setembro. Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite foi prorrogada até o próximo dia 30 de setembro. A meta em Uberlândia é imunizar 95% do público-alvo, porém, a cidade atingiu apenas 40%. No Brasil, a cobertura vacinal registrada até o dia 2 de setembro e divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde, revela 32,5% de cobertura. Estes dados preliminares traduzem em todo o país um cenário de 3,7 milhões de crianças menores de 5 anos de idade imunizadas contra a poliomielite. Em relação à campanha de multivacinação que busca atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e jovens de 0 a 15 anos, também foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. O município continua com todos os esforços para incentivar e oferecer as doses necessárias, disponibilizando 74 salas de vacina. Nas unidades básicas de saúde da família, elas estarão funcionando das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Já nas unidades básicas de saúde, o atendimento será das 8h da manhã até as 6h da tarde, sendo que nas unidades dos bairros Brasil e Tocantins, devido ao horário do trabalhador, o funcionamento será até as 8h da noite. Nos ambulatórios das unidades de atendimento integrado, as UAS, exceto nos bairros Morumbi e São Jorge, também haverá vacinação. O horário de atendimento é das 8h da manhã até as 8h da noite. Prefeitura de Uberlândia segue avançando nos estudos sobre o uso de rochas como remineralizadores de solos. A geóloga Magda Bergman está em visita técnica à cidade até esta quinta-feira. A especialista foi enviada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, o CPRM, Serviço Geológico do Brasil, para comprovar ocorrências e coletar amostras de micachisto no município. O micachisto é uma rocha silicática que, assim como o basalto, tem potencial para devolver ao solo nutrientes importantes ao desenvolvimento das plantas. Acompanhada da equipe da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e da Companhia de Promoção Agrícola, Campo, empresa parceira do município na realização de ações do segmento, além do geólogo contratado pela Campo, Yuri André. A geóloga esteve, nesta última terça-feira, em áreas onde foram mapeadas previamente ocorrências de micachisto. Estamos aqui hoje dando continuidade a um trabalho no qual a Prefeitura de Uberlândia mostra um pioneirismo dentro das demais prefeituras do Brasil, ao se atentar com a possibilidade de unificar as cadeias da mineração e a cadeia da produção agrícola, através do uso de subprodutos da mineração com fim agrícola. Então, é uma iniciativa da Prefeitura que eu acho que mereceria ser replicada em outros pontos do Brasil, que é a valorização dos agro-minerais regionais. A partir dessa visita, a CPRM e a Campo irão elaborar um relatório técnico com o perfil geológico de cada área, caracterização e potencial de uso do micachisto como remineralizador de solo. Tarifa Social do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, vai beneficiar mais de 2.400 famílias no município. Oferecido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, o benefício consiste na isenção do pagamento da fatura de serviço de água e esgoto, bem como da taxa da coleta de lixo. A isenção nas tarifas é destinada às famílias em vulnerabilidade social, com consumo mensal de água de até 20 metros cúbicos e com renda de até dois salários mínimos, que podem se cadastrar para ter a isenção da cobrança. Para solicitar o benefício, o interessado deve comparecer à Diretoria de Benefícios Socioassistenciais, localizada no Centro Administrativo Municipal ou nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, com os seguintes documentos, RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento ou nascimento, certidão de nascimento dos menores de 16 anos, carteira de trabalho, comprovante de renda, além da última conta de água do imóvel. Etapa rural da 38ª campanha de vacinação antirrábica foi um sucesso no município. Somente nesta primeira fase foram mais de 13 mil cães e gatos vacinados contra a doença. E fique ligado, a etapa urbana acontece do dia 17 a 24 de setembro e você não pode deixar de proteger o seu pet. Em breve divulgaremos os postos fixos e itinerantes das vacinações. Está em busca de oportunidades? Esse é o momento. Com um processo super descomplicado e rápido, o Cine te ajuda a encontrar a vaga ideal para conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Além do atendimento presencial na unidade, você também pode acessar as oportunidades de forma online pelo portal da Prefeitura. E atenção moradores do bairro Alto Moarama. Chegou a chance de aproveitar os diversos serviços assistenciais que o busão social oferece. O veículo itinerante da Prefeitura está estacionado na rua Francisco Cândido Xavier até amanhã, sexta-feira, do meio-dia às quatro e meia da tarde. Compareça e tire suas dúvidas. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Bia Montes. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.